Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, é com muita alegria, esperança e muita fé que nos reunimos para refletir mais um princípio bíblico. Estamos iniciando Alegria do Evangelho, levando até você uma pregação que com certeza mudará a sua vida. Alguns temas do nosso programa eu preparo com aquilo que penso ser necessário para que possamos refletir a partir da palavra. Outros temas são pedidos. Ô padre, eu assisto muito o programa, fala sobre isso. E este foi um dos temas muito pedidos pelas pessoas que são assíduas aí a evangelizar. É o tema do perdão. O poder escondido no perdão. Gente, hoje está tão maravilhoso o nosso encontro, que eu não vou apenas falar de perdão. Eu vou oferecer alguns exemplos de pessoas que não conseguiam perdoar e hoje tem o coração livre, porque elas entenderam o que é perdão. Aqui é a questão de entender o que é perdão. E se prepare, vou passar para você um exercício, sim, um exercício baseado na psicologia positiva e na neurociência, que nos ajuda também a perdoar, a jogar para fora o que nós temos guardado dentro de nós. Vamos começar com a palavra de Deus sempre, claro. Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar do que seu irmão tem algo contra você. Não é você que tem algo contra a pessoa, não. A pessoa tem algo contra você. Deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-te com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Falando de família, gente, também de comunidade, também de igreja. O perdão é algo constitutivo das nossas famílias. Uma família que não sabe perdoar, uma família rancorosa, uma família ressentida, é uma família que será destruída a médio ou a longo prazo. Talvez até curto mesmo. A falta de perdão, ela é como ferrugem, né? Ele vai comendo devagar. Quando que você olha, não tem o que fazer. Em Divinópolis, você sabe que eu sou mineiro, eu moro em Divinópolis, né? Lá tem alguns prédios, não sei o que aconteceu não, mas tem uns lá, que eles começaram a construir o prédio, entendeu? E parou. Parou. Sua cidade tem prédio parado? E muitos prédios pararam antes da pandemia. Ixi, ixi. O que aconteceu? Agora que eles estão voltando a mexer lá, vai ter que derrubar algumas paredes, algumas vigas estão todas enferrujadas, algumas que são de ferro. Uma confusão danada. Vai gastar um dinheirão para refazer o que já estava feito. E interessante que ninguém via, ninguém estava notícia de que aquele prédio estava nesse estado. Assim, é a falta de perdão. A pessoa que não perdoa, ela vai se corroendo de pouquinho em pouquinho. Ninguém vê. Talvez a pessoa nem ela vê. Mas aí depois os outros começam a comentar, né? Nossa, mas fulano de tal é tão amargo. Fulano de tal parece um limão. Ontem mesmo, me serviram um suco de limão. Colocaram bem mais limão que o normal e não me falaram que não tinha açúcar. Aí falou, padre, experimenta aqui. Aí eu tomei. Gostoso! É o famoso limpa-tripa. Você já viu alguém que fala assim, não, menino, você está com um cara que parece que ele que chupou limão. Minas falam, minha mãe já falou comigo muito isso quando era pequeno. Abre essa cara aí, Cristo. Parece que você chupou limão. Há pessoas que têm um rosto assim, uma cara que parece um polimão, uma cara ruim. Tu tá ruim? Qual que é o... Por que você está com essa cara, meu filho? Uma pessoa enfunada. Uma pessoa enfesada. Porque não perdoa. É... Não perdoa a tia. Não perdoa o marido. Não perdoa o patrão. Não perdoa a ex. Não perdoa o colega. Aí não perdoa ninguém. E a falta de perdão, ela vai intoxicando o nosso corpo. Intoxicando as nossas emoções. E existe o que nós chamamos de doença psicosomática. Uma doença que está na pessoa, ela sente dor e dói aqui, e dói de cá, e dói de cá. E faz tudo que exame e não tem nada. Por quê? Porque não é uma doença real, é uma doença mental. E quantas doenças psicosomáticas, elas não vêm por causa do ressentimento. Da falta de perdão. Ressentimento é sentir de novo. Ressentir. Atendia uma mulher, tem muito tempo, não? Ela veio pedir orientação sobre nulidade matrimonial. Ela queria se separar do marido, porque o marido a traiu. O problema não é que o marido a traiu agora. Ah, padre, o meu marido me traiu. Não, não, não. O marido vem traindo ela tem cinco anos. Já tem até uma outra família. Parece que tem um menino. Uma confusão. E ela descobriu... Mas qual é o problema dela? Eu vi o problema dela. Quando eu falei com ela, mas... Quando foi que o seu marido fez isso? Que ela descobriu, já tem um ano, um ano e pouco. Ela tentando reconstruir o casamento, mas ela perdeu a confiança. Parece que não o ama mais. Então eu não sei como será o fim dos dois. Mas o que eu estou citando aqui, esse exemplo, é que ela estava calma, feliz, uma mulher muito bonita, um cabelo muito bem arrumado. Certamente fez escova para ver o padre, né? Então arrumou tudo muito bonita. Só que quando ela começou a falar do marido dela. Meu Deus do céu! A hora que ela lembrou do marido dela e da traição, ela lembrou da periguete e tanta coisa, a mulher começou a ficar vermelha e começou a suar. E ela fechava a mão e ela batia na mesa. Ele não podia ter feito isso comigo. Ele acabou com a minha vida. Eu tenho ódio. Eu falei com ela assim, ô filha, respira que você vai sofrer um ataque na minha frente aqui. Daqui a pouco você cai dura por esse chão lá fora. O que eu vi na minha frente? Uma mulher ressentida. Ou seja, ela estava sentindo ali como se fosse o dia que ela descobriu que o marido a estava traindo. Ressentimento é isso. A pessoa, ela sente de novo como se fosse o dia. E não importa qual foi o dia, a semana, o mês, o ano ou a década. Pessoas idosas que sofrem até hoje por algo lá da juventude, lá da universidade, lá do colegial. Por que isso acontece? Por que falta perdão? Aí eu fico ressentindo. Sentindo de novo, como se fosse o mesmo dia. E toda pessoa ressentida é uma pessoa amarga. Uma pessoa fechada. Uma pessoa ensimesmada. E o perdão, ele não faz bem apenas para o outro. O perdão, ele não faz bem, em primeiro lugar, para quem recebe. Claro, você saber que você fez algo ruim e de que você foi perdoado, isso é uma graça. Mas o perdão, ele é libertador para quem oferece o perdão, para quem dá o perdão. Você já brincou na escola de polícia e ladrão? É uma das brincadeiras mais brincadas no mundo. Hoje em dia, não tem mais polícia, não tem mais ladrão, porque tem celular, né? Então ninguém está brincando de mais nada, é só mexer, é só os dedinhos. É mexer no dedinho e o olhinho. Só isso aí que ele sabe. Mas aquela polícia ladrão, a gente brincava a noite toda e corre para um lado e pula muro, sobe na árvore. E os policiais, quem era da polícia, né? Eu lembro, eu gostava de ser policial, por causa da sirene. A gente corria na rua com a sirene. E uma meninada correndo. Qual que era o mais difícil da brincadeira polícia e ladrão? Era quando você era policial e você encontrava o ladrão, mas o ladrão era mais forte que você. Os colegas da rua se reuniam, tinha aqueles policiais bem minguados e os ladrões bem saradinhos. O problema é quando um policial só pegava um ladrãozinho desse. Mas aí, os dois rolavam na poeira. E o ladrão querendo fugir e o policial segurando e aquele aue todo. Só que no final, o que eu vi e não foi uma ou duas vezes, como o ladrão era mais marombadinho, mais forte, e o policial mais magrinho, mais minguado, o ladrão fugia. E o policial voltava. A gente tinha uma garagem, ali na Godofredo Gonçalves, onde eu morei como criança. Uma casa antiga da Itaunense. Meu pai trabalhava nessa fábrica, então ele tinha direito a morar nessa casa. Tinha uma garagem grande, então ali era a delegacia. Lá tinha um delegado, uma mesa e a meninada na rua, mas fazia a festa. Meu pai, na época, tinha uma sorveteria. Fez enquanto ele estava picolé de graça para a molecada, mas reunia menino para todo lado. Mas aí, voltando ao assunto, aquele ladrão, ele fugia e o policial, tadinho, minguado, tentou segurar o cara, ele voltava para a delegacia. Aí era muito engraçado, porque o delegado ficava na mesa. A gente escolhia alguém para ser o delegado. Geralmente, a gente colocava, ele vai até lembrar, se ele lembrar, ele vai rir. A gente colocava muito o Pedro, que ele era muito gordo, coitadinha, não conseguia correr. Ele falou, ó, eu não consigo ser policial porque eu não pego ninguém. Eu não consigo ser bandido porque eu não fujo de ninguém. Falei, tá, meu Pedro, você vai ser o delegado. Aí ele gostava. Ficava na mesa. Quando o policial chegava, ele chegava para o delegado e fazia assim, soldado, fulano, se apresentando. Aí o delegado perguntava, cadê o bandido? Aí o policial falava, tá aqui o bandido. Ou ele fugiu. Quando chegou esse pequenininho que rolou com o bandido, que era mais forte do que ele, o delegado olhou e disse assim, o Pedro, né? Meu Deus, você tá todo estrupiado. Você tá todo empoeirado. Você tá todo machucado. E o policial respondeu com a voz penfanha. E além de tudo, ele fugiu. Por que eu lembrei desse caso aqui, meus caros? Quando você não perdoa alguém, você é esse policial magrinho da brincadeira, segurando um ladrão mais saradinho que você, e no final, quem é que machuca mais? É você. O que é perdoar? É ao invés de você lutar para segurar a pessoa dentro de você, você solta. Você liberta a pessoa. E quem é que tem mais leveza? Quem é que tem mais alegria? Quem é que volta a ser feliz de novo? Você. Você. Então perdoar é dar-se a chance de ser feliz de novo. É libertar as pessoas que nós prendemos o nosso coração. Nós temos que ter no nosso coração pessoas que amamos, a nossa família, nossos amigos, pessoas queridas. Agora, quem fez mal para você? Quem te traiu? Quem te xingou? Quem puxou o seu tapete? Perdoa esse povo todo. Deixe esse povo sair. Deixe esse pessoal sair. Liberta essas pessoas. Perdão é abrir o coração. Perdão é dar-se a chance de ser feliz de novo. O perdão não tem nada a ver com o outro. Exatamente isso. O perdão tem a ver com você. Sou eu que decido perdoar e dependente do outro. Ah padre, mas o meu perdão, ele não é relativo ao outro, ele é relativo a você. Porque o perdão cristão, ele é relativo a Jesus. Então, quando alguém peca contra mim, quando alguém faz uma maldade comigo, eu tenho que olhar para a cruz. E olhando para Jesus, eu digo, eu vou perdoar. Eu vou perdoar, porque Jesus me perdoou, quando eu não merecia. Esta pessoa que fez isso comigo, não merece perdão. Mas eu vou imitar Jesus e vou perdoar. Além de você alegrar o coração de Jesus, você vai libertar esta pessoa. O marido trai a mulher, pega a amante, vai babuzios, está nadando no mar, comendo camarão, muqueca, dormindo até 10 horas da manhã. E a esposa traída, que o marido abandonou, está na casa dela. Vendo foto no Instagram, com enxaqueca, queimação, dor de cabeça, depressão. Minha pergunta é, quem que está perdendo na história? Cadê o homem? Olha lá seu marido, olha o maridão lá, passou de jet ski aqui atrás de mim agora. Está comendo uma muqueca ali agora. Olha lá, agora é um camarãozinho. Olha, aí é passando aqui, é tirolesa. Ó, ri na vontade. E a amante, tirando foto. E você aí na sua casa, não quer tomar banho, com depressão, não arruma cabelo, não pinta unha, não está fazendo mais a sua dieta, parou de fazer caminhada, não quer sair de casa. Você está notando quem é a pessoa que está sendo destruída pela falta de perdão? Não, não é ele que te traiu, não é ele que te abandonou, é você. Então esse é o segredo do perdão. O perdão é para mim. O perdão é para que eu não morra doente. O perdão é para que eu não tenha câncer. Ficar ressentindo, com ódio, com raiva. Ah, a pessoa fez isso comigo, fez isso comigo, fez com a minha família. Perdoa todo mundo. Que o Senhor faça justiça, não você. Que o Senhor faça justiça, não você. Toda pessoa ferida, ela fere. Toda pessoa ferida, ela fere. Então quando você estiver se relacionando com alguém, e esta pessoa ferir você, diga, ela não é má, ela está ferida, ela está doente, ela está raivosa. Eu tenho que rezar por esta pessoa. Eu não tenho que ter raiva dessa pessoa, eu tenho que rezar por ela. O que é perdão? É você assumir o controle da sua vida nas mãos de Cristo. Perdão é você pegar o controle remoto e colocar nas mãos de Cristo. É uma atitude para abaixar o nosso ego, que é o eu. Perdoar é reconhecer que nós somos atingíveis. Ou seja, quando eu perdoo alguém, eu estou dizendo para a pessoa que ela conseguiu me ferir. E que ela me feriu. Hoje as pessoas são todas sobre-heróis, né? Nada me atinge, nada me fere. Tanto faz. Faz bloqueio. Hoje a vida real virou um Instagram, né? Quem eu gosto, eu tenho acesso. Quem eu não gosto, eu bloqueio. Não curto, não curto. Deleto. As pessoas vão vivendo uma vida difícil. Permita-me partilhar com você um exercício que vai te ajudar a perdoar. Você precisa... Faça esse exercício. Faça esse exercício. Você precisa de uma folha. Pode ser uma folha de caderno. Eu tenho aqui uma folha de chameque só para ilustrar. E pegue uma caneta. Uma caneta. Eu tenho um pincelzinho aqui. Você vai escrever uma carta, colocando na carta todo o sentimento negativo que esta pessoa gerou em você e que você não consegue perdoar. Perdoar não é fácil não, viu gente? Perdoar é um processo para muitas pessoas doloroso. Perdoar não é questão de vontade. É questão de necessidade. Um homem pegou uma moça, uma adolescente, né? De 15 anos e a tentou violentar. Beijou, ficou assim, relando na moça, mas ela conseguiu fugir. E quando ela fugiu, ela fez aquele escândalo. O pessoal pegou o cara. Ela chegou em casa ferida, chorando, toda arranhada. Ele ia estupar ela mesmo. Ela conseguiu fugir. Minha pergunta é... Vamos lá. Que dia que a mãe dessa menina vai acordar e vai falar assim... Oh meu Deus! Hoje eu nasci com a vontade de perdoar aquele cara que quase estupou minha filha. Eu estou com tanta vontade de abraçar o cara. Que dia que ela vai acordar assim? Nunca, meus irmãos. Nunca! Perdão não é questão de vontade. Se você perdoar quando você tiver vontade, você não vai perdoar ninguém. Perdão é questão de decisão. Então eu pego... Eu lembro de uma pessoa que pecou contra mim, que eu não consigo perdoar. E eu vou escrever uma carta para Deus falando disso. Vou dar um exemplo aqui. Não é um exemplo real, mas que ilustra bem. Escrever rapidamente aqui. Meu Deus! Tenho ressentimento com João Paulo. Por que ele trapaceou, me enganou, falou mal de mim e ficou com o meu emprego? Além disso, terminou o meu namoro por causa dele. E agora, ele está ficando com minha ex. Desejo tirar esta mágoa do meu coração e perdoá-lo com a sua graça. Me sinto mal ao lembrar disso. Fala a verdade. Tenho raiva, às vezes ódio, vontade estrangular de falar mal dele, atrapalhar a sua vida. Mas quero perdoar. Quero tirar atenção. Quero tirar todos estes sentimentos de dentro de mim. Escrevi a carta. É a carta aqui ó. Só eu e Deus que lemos isso aqui. Agora só Deus lê. Também não leio mais não. Mas aqui você colocou. Ô gente, como ninguém vai ler esta carta, mas escracha. Escracha! Põe tudo aqui. Eu tenho raiva, eu tenho mágoa, eu não aceito que esta pessoa fez isto comigo. E no final, Senhor, tira isto da minha vida. Tira estes sentimentos da minha vida. Escreveu a carta? Você quer que este sentimento saia. Aí você pega a carta. Amassa um pouquinho. Ó. Pronto. Vinde Espírito Santo. Queima da minha vida todos estes sentimentos ruins. Tira do meu coração, Jesus, tudo isso que eu escrevi aqui a carta. Eu quero perdoar esta pessoa. Eu não quero que estes sentimentos estejam no meu coração, porque eles não estão mais. Eu coloquei estes sentimentos neste papel que agora foi consumido. Tudo virou pó. Assim como eu um dia serei pó. Perdoa-me, Senhor. E ensina-me a ter uma vida melhor. E repita quantas vezes for necessário. Isso é um exercício que funciona. Porque para a sua mente, a matéria é a realidade. Então, quando eu escrevo, eu coloco isso no papel e eu queimo, o que eu estou falando para mim mesmo? Eu queimei o sentimento negativo. Eu queimei a raiva. Eu queimei a falta de perdão. Quando você me encontrar comigo, seja no aeroporto, em algum evento, na TV evangelizar, me conte. Você que fez o exercício, você que fez a oração, você que clamou o Espírito e agora aquilo ali virou pó. Você vai perdoar, porque isto fará bem a você e alegrará o coração de Deus. Forte abraço. Espero ter ajudado você a conseguir perdoar, porque isto só fará bem ao seu coração. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo encontro.